E aí pessoal, beleza? Bom, eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, só pra fazer um anúncio pra vocês, pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch agora, tá? Então, eu vou tá deixando o link aqui embaixo e também vou deixar aqui aparecendo na tela, twitch.tv.nomesback, então pra quem quiser e puder me dar uma força lá, pra gente tá jogando algo diferente, Warzone, enfim, mas fiquem tranquilos que as lives de Combat Charms e os vídeos vão continuar normalmente aqui no canal do YouTube, tá? Mas lá na Twitch vai ser um conteúdo diferente, eu espero também que vocês gostem e também conto com a ajuda de vocês, fechou? É isso pessoal, fiquem com o vídeo, obrigado, beijo de já, valeu e é nóis. Você vai matar muito lançar chamas mesmo, isso aqui. Duvida? Aham. Ih, caiu o jogo. Não, é assim mesmo, demora. Vou matar um aqui, ó. O que? Ok, dá um outro sarra aí, mano. O cara aqui, ó. Ó, o primeiro não. Meu Deus. Minigun agora. Toca a Sandy Rog. O Pump Jack, o Pump Jack, agora já foi, mano. Ah, será que você me acertou, velho? Início da rodada. Tchau. E aí, Henrique, salve, mano. De boa? Puxi Vou matar Ah, o cara tá bugado a proteção Tá, tá até com transparência total O cara não morre Costa Recon? Costa Recon é da rainha Início da rodada Para ali o safado Moleque, vai, passa Tancou Nossa senhora Deixa eu brincar de single com o cara O cara tancou A novidade é que os caras não estão arrancados É incrível Esse God Que tá com o prisioneiro Laranja O cara também O cara serve de proteção Need O cara não tem A gente tem que pegar O cara não tem que pegar Oxi, a arma travo Tem que pegar aqui a ult Eu digo no meio do mapa, tem um cara aqui! Quase me matou ainda, você é doido? Você gostou dessas noobs aí hein João? Tá bem! Espera aqui! Mas não, direita, direita! João aqui! O que aconteceu? Ah velho! Matei o cara, ele me matou na mesma hora! Nossa! Chora! Na verdade não preciso chorar não, posso mandar pro lobby numa boa velho! Olha o choro aí, vai! O cara acha que eu to ligando né velho! O cara aqui em cima! Se não tivesse falado de choro teria ficado na sala! Hum! Início da rodada! Hum! Não sei da mira! É só que quem é que eu vou fazendo! Cara, eu vou fazer uma pelancelada! Eu vou fazer uma pelancelada! O cara é de novo! A-O-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Que mentira! Aí, PG! Neide! Calma! Eita, Neide! Que isso? Tá Neide, velho! Nossa senhora! Eu digo que tá de lançar-chama na nossa base, velho! Ganada! Ah, mais Neide! Man, tu acha que um Ryzen 5 360 e uma GTX 1050 Ti já bate na casa nos 400 FPS? Bate! Bate! Eu tinha 1050 Ti com Ryzen 7 e já bati a 1000 e pouco Com o 3 600 vai bater também, mais de 400 de boa Isso aí é levinho, pô! Ganada! O inimigo atingiu! Bom Ou um i3 da décima com essa mesma placa? Ahn... Eu acho que um i3 da décima bateria mais, mano Mas eu ainda iria de Ryzen, mano Eu sou fanboy da AMD, então, tipo... Eu prefiro a AMD Ver o cara atentando com a Torrent é engraçado Mas quando a gente dá raiva, é lógico que dá raiva E tem Torrent que joga melhor que muita gente, mano Serião! Ah! Tomei feito! Tem Torrent que mata muito mais que muita gente, mano Vai fazer outra kill de Torrent, mano Você já fez outra kill de Torrent? Não, eu não Já vim fazer, né? É doido... O Torrent matou os 4 mesmo? Que era na... Insolta ali Ah, tá! Ah, o Otankou, velho É a mesma quantidade de proteção onde o... A Torrent! Falta com a Torrent do Ante, velho Falta com a Torrent do Ante, velho Início da rodada Fala um mapa aí no chat, pessoal Eu vou pro próximo mapa e vai ser o último, tá? De volta... Ganada! Volta! 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 Eu paro de marcar, o cara aparece Ah, eu não sei, ele matou lá do outro lado Tava no que? Tancou Hum Sei que não bateria, mas talvez... Então até uns 600 de FPS Uma coisa, o monitor dá uma diferença também Dá, quanto mais hertz, melhor Mais hertz, melhor Se você tem um monitor de 60 e vai para uns 144 Você vai sentir uma diferença muito grande 240 hertz também Eu saí do 144 para o 240 Não vi muita diferença Mas do 60 para o 144 é monstruoso Uma diferença Não tem muita diferença não, né? O do 60 para o 240? Não, não percebi quase nada diferente É, bem pouco Nossa, um pediu o Sand Rock, o outro pediu o Ghost Tal O outro pediu o Halo Havine Aí... Disney F enters No 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 TOGETHE